Olá pessoal, eu sou o Hector e este é o meu canal. Como a Terra não foi destruída no dia 15 de agosto, os conspiradores descobriram que existem muitos outros cometas. Exatamente, sempre tem um ou outro cometa rondando o Sistema Solar. Como não são cometas visíveis a olho nu, não conseguem muitos fãs, mas eles estão vindo e indo em suas órbitas elípticas, sempre se aproximando do Sol. Verificam que está tudo em ordem e voltam de onde vieram para repetirem a sua jornada cósmica. Vamos falar do senhor cometa Jacobini Zinnat. Foi descoberto no dia 20 de dezembro de 1900 por Michael Giacobini no observatório francês Nice. Treze anos depois, o cometa foi redescoberto pelo astrônomo alemão Ernst Zinnat em 1913, outubro de 1913. Então, o pequeno cometa foi batizado pelo nome 21P, P de periódico, Giacobini Zinnat. É um cometa pequeno, cerca de 2 quilômetros de diâmetro. Se é tão pequeno, como é que pode ser visto? Primeiro, não é visível a olho nu. Até mesmo por pequenos telescópios, é difícil de ver a bola de fogo. Porém, mas, todavia, todo cometa pode trazer surpresas. E poderá, sim, ser visível a olho nu. Até demais, mas é difícil, a não ser que fique visível a olho nu. A regra geral para esse cometa metido é, ninguém vai me ver a olho nu. O outro motivo é que 2 quilômetros é o diâmetro do núcleo do cometa. A cabeleira, que é formada por nuvens de gases e poeira, é bem maior. E o comprimento de sua cauda é de meio milhão de quilômetros. Isso mesmo, meio milhão. E assim que uma pedra tão pequena pode ficar tão grande, com uma cauda gigantesca, ainda não podemos vê-la totalmente. Pois, como o cometa está indo ao encontro do Sol, sua cauda vai ficando atrás do cometa, ocultando uma boa parte dela. E esse encontro do Sol se dará bem longe. O cometa se aproximará do Sol cerca de uma unidade astronômica, que é a mesma distância da Terra ao Sol. E a máxima aproximação da Terra será de 0,39 unidades astronômicas, algo em torno de 59 milhões de quilômetros. Então, sem pânico, o cometa não matará ninguém, de novo. O cometa possui uma órbita de 6,6 anos. Ou seja, a cada 6,6 anos, ele reaparece para contornar o Sol. Desde a sua aparição de 1900, o cometa apresenta magnitudes sempre acima de 6. Portanto, não visível a olho nu. Apenas em 1946, o cometa esteve muito próximo da Terra e atingiu a sua magnitude de 5,36. Mas mesmo assim, ele só foi visto a olho nu, longe das cidades e de suas iluminações. E, portanto, não chamou muito a atenção. Mas vamos falar de 2018. Dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Eu disse 7 de setembro. O cometa 21P, Jacobini Ziná, apresentará a magnitude de 7,06, visível ao Nordeste. Para quem não sabe onde é o Nordeste, é fácil. Procure o Leste. Depois o Norte. Nordeste é exatamente o meio desses dois pontos. Ou use uma bússola do seu telefone inteligente. Após as 2h30 da manhã, use um telescópio. Depois das 5h é mais fácil. Estará passando pela consideração do cocheiro. Abaixo de Touro e das Plêiades. Próximo à Estrela Capela, a Alfa de Cocheiro. Use um bom telescópio. Ou um bom binóculo. A olho nu nem pente. Mas você consegue ver a consideração de Touro. As Plêiades e um monte de estrelas. Na madrugada do dia 8 de setembro, o cometa viajante estará ainda na consideração do cocheiro. Mais próximo da Estrela Teta. Use um bom telescópio de novo. Se tentar procurar olho nu, você vai ver Touro, as Plêiades e um monte de estrelas de novo. Na madrugada do dia 9 de setembro, o cometa ainda estará na mesma consideração. Um pouco mais acima da Estrela Teta. Estará mais visível, com magnitude de 7,05. Isso mesmo, difícil de ver do mesmo jeito. E nas próximas madrugadas, você ainda poderá ver o cometa se tiver um bom telescópio. Se não conseguir, minha sugestão é para o dia 16 de setembro. O cometa, o que será que estará cometendo? Estará na consideração de gêmeos, pertinho da Estrela Própolis. Eu disse Própolis, não Própolis. Fácil de ver. Você pode ir treinando ver a consideração de gêmeos nas noites anteriores. E localizar as suas estrelas, principalmente a Estrela Própolis. E um tiquinho à esquerda, estará passando o cometa. Apenas um grau de distância da Estrela Própolis. Então, achando a estrela. Você certamente achará o cometa. Mas com um telescópio. A magnitude para esta noite será de 7,10. Um grau de distância, eu disse. E quanto é um grau de distância? Um grau é a distância que você consegue encobrir com o seu dedo mínimo. O mindinho da sua mão, estique o seu braço para o céu noturno. O que o seu dedinho estiver exatamente cobrindo é um grau. Agora ficou mais fácil. É ou não é? Outro fato interessante é que como o cometa Jacobini Zinnah, assim como todos os cometas, esperem detritos pelo caminho onde passam. Esses detritos são convertidos em chuvas de meteoros quando um planeta passa por eles. É o que acontece durante o mês de outubro, quando a Terra passa por esses detritos do Jacobini Zinnah. A chuva de meteoros draconídeos ou draconídeas, como queira, acontece durante o mês de outubro de cada ano e sua radiante. Radiante é onde os meteoros parecem surgirem. Pode ser visto na constelação do dragão, visível em todo o hemisfério norte. Constelação do dragão não é totalmente visível no hemisfério sul, sendo visível para o Brasil apenas para os astrônomos de plantão, que habitam próximo à linha do Equador, como a ilha do Marajó, Amapá, Roraima e Cabeça do Cachorro. Mas, como a visão da chuva é para quem está próximo à linha do Equador, cearenses como Carran de Fortaleza ou Raimundo de Guaraciaba do Norte terão a chance de ver a chuva de meteoros draconídeos. Má notícia, draconídeos não é lá uma chuva muito intensa. Então pode ser que não ocorra, mas é possível ver alguns meteoros riscando o céu noturno. No passado já foram registrados mais de mil meteoros por hora nesta chuva, mas atualmente vê-se um ou dois meteoros por hora. Mas às vezes temos surpresas. A chuva pode ser vista no início de outubro com pico na madrugada do dia 8 do 10. Olhe para o Norte na constelação do dragão. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo. Espero que gostem. Clique em gostei. Se gostou dele, comente, compartilhe e inscreva-se nesse canal para não perder os demais vídeos. Ative também o sininho. Não se esqueça do sininho. Fui! Ativou o sininho? Ativou o sininho? Legenda Adriana Zanotto